Música Governo se for priorário para o investimento em recursos minerais sobre apoio, desenvolvimento e relágio. Vice-primeiro-ministro, ministro do Desenvolvimento Rural na Habitação Comunitária, Mariano Asanami Savino, Neve representa o primeiro-ministro e a cerimônia entrega licenciamento e a região administrativa especial do Ecusi Ambeno Atetem. A posição do governo União aceita uma falta de importância para o desenvolvimento do setor mineral, onde ele diversifica a economia sustentável para o povo na nação. A gente se identificou na plana estratégica de desenvolvimento nacional, a capacidade de produtos de plantas, e a capacidade de desenvolvimento, a capacidade de desenvolvimento, e de amagar petróleo ou minerais. E decido como é agricultura, presta, pecuária, e decido como é turismo. E aguarda o papel, o petróleo lidera relato no setor produtivo. Apoio de amagar, o governo em função, o apoio de nós, depois de ter lei minera-segatia. Apoio de amagar, o apoio de nós, depois de ter lei minera-segatia. Apoio de amagar, o governo em função, o apoio de nós, depois de ter lei minera-segatia. E também a companhia de amagar, o apoio de nós, depois de ter lei minera-segatia. Nenamos ministro petróleo e recursos minerais Francisco da Costa Monteiro Ateten, ministro petróleo e recursos minerais e plano neve integrado onde desenvolve o setor mineral e arrailaran. Nenamos ministro petróleo minear-segatia. A gente tem uma clareza em ela, de parte do trabalho ambiente, a lixo processionado, a luta, por que é um milhão, e também a entrega licença, licença para a violação, para a relação para os que estão em mineiros, e tal, em mineros, em mineros, em mineros, e também, especificamente, em mineros, 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 e aqui é o Marcos. Baaah, o rei. Quem sabe quem sabe a mai videos, including me conhece em mineros, como os covetereiros desses locaux, e também está no nosso trabalhoшегоave, com natalidade, O que é que eles são? Já é parceiro que a autoridade nacional de minerais é a ONU a atividade de emissão da licenciamento ambiental e autorização da atividade de reconhecimento do município Tolo, Macanesan, Lauten, Baucal, Novieque, Doutor plano ativar a NBH Nesson sebe a laumos e o município Siracelo que é tempo basic. João Bosco Dias, Jemen.